Seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, eu quero trazer aqui hoje para você uma análise rápida sobre algumas notícias da semana, então vamos voltar o foco aqui para a Europa e, bom, quem segue a nossa lista de e-mails, quem não segue é só entrar em ajogada.org e assinar. Deve estar lembrado que eu mencionei uns dias atrás sobre a inflação do alumínio. O alumínio já vinha numa alta expressiva há vários anos, mas agora esse setor está sendo impactado pelo alumínio e pelo vidro por causa das sanções ao mercado da Rússia e a consequência disso é que cervejarias europeias, alemãs, belgas estão enfrentando problemas de cadeia, de suprimento, porque o alumínio era fornecido em geral pela Rússia e a importação desse material está bloqueada por causa das sanções e o vidro também. E além disso, para produzir localmente precisava de energia que também vem vinha da Rússia. Então, isso faz com que as economias europeias estejam enfrentando uma inflação que elas não têm como controlar, mas mesmo assim os bancos centrais tentam aumentar os juros, né, para tentar controlar o aumento dos preços. Então, todo esse movimento é uma cadeia onde, simultaneamente, vários bancos centrais anunciam essa elevação da taxa de juros. Então, a gente viu aí o Banco Central suíço, o Banco Central Europeu, o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro e o mais impressionante aqui é o caso do Banco Central argentino, que está subindo juros para 52%, né. O país está num período aí de inflação também em descontrole, né, e aí, em meio a esse cenário, né, eu quero trazer aqui essa notícia aí, que já não é nova, mas um fato, um fato que a gente deve estar sempre tentando comentar sempre que possível, que quatro dos dez bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros, né, como isso é possível, né, em uma economia que está há vários anos em recessão. E aí, a gente olha aqui quais são esses bancos, né. Um é o primeiro que encabeça a lista, não é nem um banco brasileiro, não é um banco europeu, é a iniciativa de um banco europeu no Brasil, aí o quinto é um banco brasileiro privado, o sétimo banco público e o oitavo banco privado, né. Então, é, ou seja, é, apenas três dos quatro são, é, efetivamente bancos brasileiros, sendo desses, é, ainda um público, um banco que, na verdade, é uma sociedade de economia mista, né, ou seja, semi-privada e semi-pública, e, e a gente não vê aqui nenhum banco alemão, um banco chinês, um banco, é, japonês, ou inglês, é, o que se vê são bancos americanos, brasileiros, brasileiros e canadenses. Então, que curioso, não é que, é, é, países, né, que são poupadores, potências financeiras, como Japão e Alemanha, não tem um banco nessa lista, né, isso é bastante curioso, e, e a razão disso está aqui nessa outra notícia, né, enquanto os juros nos Estados Unidos estão subindo para três e alguma coisa, né, numa alta que é a maior desde 94, no Brasil estamos 13 e alguma coisa, né, ou seja, dez pontos percentuais acima, então, é, isso é como se a gente olhasse aqui, né, pro, pro mundo, numa estruturação desse tabuleiro que ela não reflete só o norte e sul geográfico, né, ela reflete também o norte e sul econômico, porque o norte, ele é mais rico, ele é dono de capitais e ele também tem, ele é dono de, de, de mais indústrias, de mais, é, construções, moradias, cidades, né, eles têm um capital imobiliário mais desenvolvido e, 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 e eles também têm, ah, o poder bélico, né, ou seja, eles têm como, é, se impor pela força sobre o sul do planeta, que tem menos população, tem menos armas, menos tudo e, mas tem recursos naturais e, e esse sul entende também, entende-se também um país que está no, na verdade, no leste, né, porque esse norte, ele não é só um norte é, geográfico nesse sentido, ele é um norte um pouco, é, atlanticista, assim, um norte ocidental e, e a Rússia fica no sul, né, junto com os BRICS, que são os países que, que estão aqui na linha de baixo, mas que estão nesse momento fazendo uma, uma ação geopolítica coordenada, né, especialmente Rússia, China e Índia também, onde eles estão se descolando do, de certas instituições financeiras do, do mundo, é, do norte atlântico, né, e, e, e isso é um movimento pra, pra, é, tentar sair de, justamente da, da influência, da, do campo de influência que esse sistema financeiro exerce, né, né, e quando ele sobe os juros, né, ele, ele torna a vida muito mais difícil, principalmente nos países do sul global, por quê? Porque esses países têm dívidas, né, eles mantêm dívidas, é, vários tipos de financiamentos e, e, e também eles já têm economias, é, que, que vivem, é, algum tipo de, de primitivização, primarização relativa aí, então, é, pra essas economias poderem aderir a novas tecnologias e, é, aumentar a sua produtividade econômica passa a ficar mais difícil, então, é, essa é a, o efeito sistêmico, né, dessa, dessa alta dos juros e acaba que, é, quem, é, vai pagar a conta da, da questão, né, da, entre a Rússia, Ucrânia e União Europeia e Estados Unidos, acaba sendo, é, o consumidor mundial, né, todo mundo que toma uma cerveja ou, né, enfim, a comida e etc., toda, toda a inflação que atinge a todo, todo homem comum e que é principalmente mais cruel entre, é, quem é mais pobre e, e isso hoje cada vez inclui mais o Brasil, né, o brasileiro, porque o Brasil vem, é, numa, numa queda em câmera lenta aqui nessa linha e, e a nossa renda per capita despencou muito, ah, durante esse período dos últimos três anos, por vários motivos, entre eles também, a, a, a desvalorização excessiva, ou a queda excessiva dos juros, né, que, que desvalorizou muito a moeda brasileira, é, e depois, agora, a alta excessiva, no momento que, que a economia tá ainda na, naquela inércia, saindo da inércia de uma pandemia, então, com isso a gente tem o que? A gente tem recessão, estagflação, é, e, e aumentar mais os juros é, é, como puxar mais o freio de mão, né, do, da máquina econômica e, e, simplesmente, como que, como que se defende disso, né, como que alguém pode se defender disso? É, é, a ideia é, justamente, ninguém se, ter como se defender disso, né, é, é, por isso que, é, o banco central, são os bancos centrais que, que coordenam isso, porque o, o dinheiro, o poder que eles exercem é central, né, não tem como se, se, é, esquivar de, de algo assim, é, mas, é, aquela ideia que eu tava comentando no começo, né, é, o lado bom disso tudo, de todo esse período que a gente vai passar, é que, cada vez mais iniciativas que promovem algum tipo de, de economia circular, algum tipo de, é, uso mais inteligente dos recursos, passam a ter cada vez mais um valor relativo, né, então, isso abre também uma janela de oportunidade, né, mas, comentando de por que que o Brasil tem esses juros, esses bancos entre os mais ricos do mundo, a gente, é, tem isso porque o, o dinheiro que um correntista coloca numa, uma poupança, é, como a do Banco do Brasil, Brasil, por exemplo, é, ou do Bradesco, ou qualquer um desses aqui, é, ele, ele não é repassado ao, ao mercado, né, na, 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 ele não é emprestado, é, numa, numa lógica de concorrência, né, então, o dinheiro que o correntista, que o banco pega de um concorrentista é na faixa de meio por cento, é, ao mês, né, de uma poupança, e, é, o banco, com esse dinheiro, vai tentar emprestar isso em diversos tipos de produtos e aplicações, a, e o mais alto acaba sendo o cartão de crédito, e aí, é, o dinheiro que ele não empresta entre esses, né, com esses spreads, é, que ele pode ter, ele vai emprestar todo o resto ao Banco Central, que, é, compra esse excedente, vamos dizer, aluga, é, esse excedente, e que vai pagar um, um lucro exorbitante de, é, de uma boa taxa, né, anual, por um capital com risco zero. Então, é, acaba que, que o spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo, porque o que o banco nos paga, a diferença entre o que o banco nos paga e o que o banco recebe, ou da gente, ou do governo, é enorme, é a mais, está entre as mais altas do mundo, não é como nos Estados Unidos, que, onde esses bancos aqui, é, em geral, aplicam em algum tipo de de negócio, de inovação, de tecnologia, de alguma, alguma coisa, é, que, que desenvolve também, é, empresas competitivas, né, os Estados Unidos tem uma das economias mais, umas dez economias mais competitivas do mundo, mas o Brasil não, o Brasil caiu duas posições no ranking ponto de competitividade mais 그것as. Então, é, e, e a, 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 o sufocamento da competitividade brasileira está aqui, para o motivo da falta de produtividade da nossa economia, está na competitividade, é, forçada que os nossos baixo vão ter competindo com bancos de um país com uma economia dez vezes maior que o nosso, que realmente investem em economia real. Mas, é óbvio, tem também várias artimanhas por trás do sistema deles, que é mais para outro caso. Mas o caso brasileiro é muito pior. No Brasil, diferente dos outros países, tipo Alemanha ou Japão, onde o sistema financeiro serve ao desenvolvimento da economia, da indústria, de uma sociedade, no Brasil, o sistema financeiro sacrifica a indústria, a economia, a geração de empregos e faz de todos nós peças e trabalhar para ele. Então, um sistema financeiro que é um fim em si mesmo, e não um meio para um fim que é uma economia competitiva. Então, isso acontece com a gente por quê? Porque a gente, literalmente, continua ignorando a importância de uma economia do conhecimento. Esse é o erro que o brasileiro comete, tanto na esfera pública como na privada. Então, com isso a gente vai se especializando em coisas subalternas da economia mundial, como a produção de commodities, produzir proteína animal, vegetal, minério de ferro, petróleo bruto. Então, essa posição, ela não permite a gente ir para o andar de cima nunca, nunca vai permitir. E a única saída disso é a gente introduzir algum tipo de sistema de gamificação financeira o mais cedo possível na nossa educação. Por quê? Porque só assim para o cidadão não ser uma vítima de uma sociedade que tem um ambiente financeiro tóxico como esse. Então, ou a pessoa é educada para entender e se proteger financeiramente, ou ela é, de propósito, educada a ser uma perdedora do jogo. E a gente é exatamente isso em um nível em massa. Uma grande escala, nós somos perdedores financeiros em grande escala, que pagamos aí os juros, nós e os outros vizinhos latinos, mas o Brasil, nesse momento, tem mais pessoas passando fome que a Argentina, e tem o salário mínimo mais baixo que da Argentina, e também quase todos os números abaixo da Argentina. Então, nós estamos perdendo da maioria dos nossos vizinhos, dos mais importantes, e isso está acontecendo por quê? Porque a nossa cultura não dialoga como os nossos vizinhos latinos, latinos e hispânicos, eles podem dialogar entre si e comparar como que a economia no México, na Argentina, no Peru, na Colômbia, no Chile. Então, eles também têm uma troca muito maior com a Espanha, nós agora, muito recentemente, começamos a ter algum intercâmbio maior com Portugal, e então o brasileiro vive isolado numa bolha financeira tóxica, que custa para a vida do brasileiro algumas décadas, enquanto em outros países o cidadão chega a uma certidade com casa própria, com carro, com todo o luxo, com toda a condição e conforto. No Brasil, ele vai passar a vida inteira pagando juros e talvez não consiga nem se aposentar. Então, ele viveu para trabalhar. Por que você vive para trabalhar? Porque ninguém consegue crescer, nenhum negócio ou nada consegue competir, correr atrás do ritmo dos juros. Então, aí que está, mais uma vez, a arquitetura de toda essa roda, que vai espremendo todos nós. E aí, com ela, também a questão do desemprego, da inflação e dos juros. Então, com esses três pilares aí de aprisionamento financeiro, você vai produzindo em grande escala a fome. Você vai produzindo o desemprego fundiário, você vai produzindo imóveis sem morador e pessoas morando nas ruas. Tudo para quê? Para a gente ter essa lista de bancos aqui entre os mais ricos do mundo. Um deles nem é brasileiro. Então, será que vale a pena? Será que essa escolha faz sentido para todos nós? Mas, principalmente para as gerações que vão lidar com todas as consequências, essa montanha de consequências que tem a gente ter esses bancos todos aqui nessa lista? Essa é a questão que a gente tem que pensar, porque não tem condição de uma nação de 200 milhões de habitantes viver onde a maioria delas está inadimplente, está em dívida, e não comentar disso todos os dias, a não ser que a própria indústria pop já tenha sido cooptada para isso. A gente falou bastante nas últimas semanas sobre a questão do sertanejo, o dinheiro público indo para shows e tal, mas o Nubank fechou um acordo de um contrato de 36 milhões com a Anitta, que polarizou como um polo oposto ao lado do sertanejo, mas olhando por essa conta aqui, eu não acredito que a Anitta vai em algum momento criticar que a Selic esteja subindo e que já a maioria dos brasileiros estejam com dívidas e 33 milhões estão passando fome, por quê? Porque agora ela também lucra com isso. Então é isso. Obrigado aí se você assistiu até o final desse vídeo, e deixe também seu comentário, sua curtida, e siga a gente no Telegram, se quiser receber um clipe de notícias, o Telegram é vou deixar ali embaixo para você. Um abraço, tchau.